Por todo lado Uma sede de viver Na esperança de encontrar Um doce e terno olhar Capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que se olhar era teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim De um grande amor por ti Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei, sofri Será sempre um olhar Os momentos de paixão Do calor de um beijo teu Vivem agora na memória e são Uma mais amarga o céu Por entre recordações Faço tempo a procurar Um doce e terno olhar Capaz de amar E de me fazer sonhar E eu julguei que se olhar era teu Que os sentimentos que dizias sentir Era um verdade enfim Certeza em mim De um grande amor por ti Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei, sofri Será sempre um olhar Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei, sofri Será sempre um olhar Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei, sofri Será sempre um olhar Mais Jaap Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar